Como é que foi o desafio esse com o Teixeirinha? Olha, na verdade, quem criou esse desafio do Teixeirinha foi um fã dele de Bento Gonçalves. É? Eu andei pauseando o Teixeirinha na rádio e o cara estava ouvindo o programa em Bento e já fez uma cartinha e mandou para o Teixeirinha em Porto Alegre. E ali o Teixeirinha me cutucava lá na rádio dele de Porto Alegre e eu desci o cacete nele aqui. Então foi formando esse clima, mas na verdade, tu sabe, nada de coisa, de maldade. Mas para o ouvinte, o negócio estava pegando fogo, na verdade, né? Até que chegou um dia que o clima começou a pesar e os caras de Bento me xingando, os fãs dele me xingando. Eu disse, meu pai do céu, vou ter que ir a Porto Alegre conversar com o homem. Liguei para Porto Alegre, marquei uma entrevista com ele, fui a Porto Alegre conversar com ele. Mas não gravei nada, não fotografei também, sabe? Mas ele me atendeu muito bem e a gente agendou um show. Esse show, na verdade, teve uma participação da PAI, que já o Irineu Perg faleceu também, era o presidente da PAI, que até quando ele faleceu, publicaram lá uma foto, eu entregando um cheque, que a gente fez parceria, né? Porque eu tinha despesa. Sim, lógico, né? O transporte dele foi pago, alimentação, etc, etc. Ali uns presentes que... O presente, na verdade... E ele, cachê, não cobrou nada. Não, não cobrou nada. Então a gente pegou um percentual daquele show, daquela apresentação, que foi feita no Irapuru, né? Eu não me lembro o dia da semana, mas foi uma noite fria, chuvosa, neblina. Eu me lembro que o pessoal do interior vinha em cima de caminhões aberto. Você vê a dificuldade que a gente tinha também no transporte, fora os carros. E o cinema praticamente lotou. Então ali tinha os fãs do Teixeirinha, que era o maior número, e do meu lado eram menores. E tinha os fãs do Eli também. Tinha os meus fãs, mas já restrito lá. O que tinha do Teixeirinha, quando eu subi no palco e disse que eu ia desafiar o Teixeirinha... Teve valha? Meu pai do céu. Os caras começaram a sapatear, digo, aqui vai voar sapato, aqui no palco vai ser aquilo. Mas depois o Teixeirinha entrou, as coisas amenizaram e no final saiu. Tudo bem, mas foi complicado. A coisa foi complicada e eu achei que eu ia apanhá-la dentro do cinema. Imagina se eu fosse numa época de hoje, tinha que ter segurança. Ah, com certeza. Aquele tempo não tinha nada, porque na verdade quando o Teixeirinha e a Mery Teresinha chegaram na rádio local aqui, eu recebi eles lá, aí levei na casa onde eu morava de pensão, a Mery Teresinha quis passar ferro o vestido dela, ele também, enfim, ali a gente tomou chimarrão ali e depois a gente foi jantar no Butele. É, no Butele, aqui no centro. O falecido Butele que tinha ali no centro também.